Boa noite Brasil, que delícia, muito prazer pra você que está chegando agora, eu sou a Tati Alencar e esse é o programa Tati Show, sempre mostrando o entretenimento, as entrevistas, os shows, tudo que tem talento e tudo que tem arte, a gente traz aqui pra dividir com você, afinal de contas esse é o nosso encontro, né? Um encontro pra gente brindar aí, né? A chegada de uma nova semana e é por isso que eu quero já deixar os meus beijos com mil barulhos pra você que sai do outro lado, que participa, que tira foto da TV assistindo a gente e manda pras nossas redes sociais, redes sociais essas que eu já quero convidar você que ainda não está a me seguir lá, viu? Estamos no Instagram, arroba o programa Tati Show Oficial, arroba Tati Alencar Oficial, lembrando que é Tati com dois T's, Alencar com dois N's e temos o nosso contato pra você que quer aí, né? Participar do programa 011-995777784, o telefone da nossa produção, a Cris está lá esperando, ó, de braços abertos pra responder pra você Já nas minhas redes sociais, eu mesma respondo e faço questão, tá bom, gente? Então, os meus mil beijos com barulhos hoje vão para um casal e o seu filhinho maravilhoso, que são eles, o Gustavo, a Pathy, que é a Patrícia e o filhinho deles, né? Gente, eles são do Rio de Janeiro, olha que maravilha! E eles me acompanham desde um outro programa que eu tinha em outra emissora E eles estiveram na minha cidade, Goiânia, eu estava lá no dia também, mas não deu certo a gente se ver Eles me mandaram mensagem através da Cris, né? E falou, Cris, fala pra ela que a gente está aqui em Goiânia, que a gente quer conhecê-la pessoalmente, tirar foto Mas foi tudo tão corrido que não deu tempo, né, meninas? Mas não tem problema não, viu? Porque a próxima oportunidade, com certeza, eu terei o maior prazer em estar conhecendo vocês Porque é isso que faz o nosso trabalho valer a pena, né, gente? Então, ó, pra vocês, do Rio de Janeiro, Gustavo, o Pathy e o filhão lindo, viu? Muito obrigada por esse carinho sempre E pra gente dar início ao nosso programaço de hoje, simbora de matéria, então? Preparamos uma especial pra vocês e eu vou assistir aqui juntinho, como eu sempre faço, viu? Joga no telão, Dário! Gente, nós estamos de volta aqui com essa empresa maravilhosa Que no programa passado, tanta gente, né, chamou lá na nossa produção Porque é realmente um assunto muito interessante Afinal de contas, né, nós brasileiros, ou pelo menos a maioria dos brasileiros Já passaram por uma situação difícil, aonde tiveram seu nome sujo, né? Essa apresentadora que vos fala também já passou por isso E aí, um grupo de jovens, né, talentosos, inteligentíssimos Se reuniram pra criar essa empresa que é a SoulCred Aonde um dos sócios proprietários está aqui comigo de volta Pra poder explicar um pouco mais pra quem tá assistindo agora, né, o que é a SoulCred Então, bem-vindo aqui ao programa do Tati Show, Kalil Nassar Muito obrigado, Tati, prazer estar falando com você Prazer estar falando com todos vocês aí também Bom, a SoulCred é uma empresa que tem diversos produtos de soluções financeiras, né? O nome Soul vem do inglês Semear E hoje o nosso propósito é semear na vida das pessoas Este que vos fala, assim como você, já tive restrição no nome Eu cheguei a ficar nove anos com o nome sujo Sem poder comprar uma agulha no mercado E quando eu descobri que existia uma possibilidade legal de limpar o nome Assim que eu tive essa oportunidade, eu fui lá e o fiz E fiz também na minha família, com meus amigos E eu vi que isso era bom Então eu decidi, juntamente com meus sócios A dar continuidade nesse serviço Validamos esse serviço E hoje nós atendemos todo o Brasil E uma das coisas que eu mais recebo por parte dos clientes É a gente ver no olhar deles a gratidão Obrigado, através da sua vida Hoje eu consegui comprar uma geladeira Muito obrigado, que através da vida da SoulCred Nós conseguimos financiar nossa moto Nosso carro E isso é algo bem comum E quando eu recebo uma mensagem dessa eu fico muito feliz E eu sei que nós estamos no caminho certo Semeando e podendo contribuir na vida de todo brasileiro Até porque, Tati, hoje a cada quatro brasileiros Três estão inadimplentes Então nós temos a chave para resolver esse problema Isso é tão importante que você está falando, Calil Porque a gente percebe que há muito boa vontade O brasileiro é um povo muito esforçado Muito trabalhador E que de repente se vê encurralado Aonde ele consegue essa solução Para realmente limpar esse nome Então vocês terem essa empresa Que oferece vários benefícios No programa passado a gente aprendeu um pouquinho Com o Kleber Pinheiro a respeito desses benefícios E que eu queria que você ressaltasse Que benefícios são esses para o público que está chegando agora Exatamente, então vamos lá Hoje a maioria dos inadimplentes Estão inadimplentes por conta também da pandemia Que foi algo que aconteceu E não estava nos planos O desemprego aumentou E consequentemente você começa a focar mais na sua sobrevivência E aquelas contas acabam ficando para depois realmente Isso é totalmente comum Então o primeiro benefício do Limpa Nome É que nós conseguimos dar ao cliente a decisão do juiz Já que pelo menos por um ano ele vai ter o nome limpo E nesse período o cliente consegue Além de conseguir crédito na praça A gente consegue aumentar as possibilidades Para que ele consiga financiamentos, cartões e etc Esse é o primeiro ponto, o respiro E isso faz com que ele tenha mais tempo Para poder negociar essas dívidas lá na frente Então primeiro a gente limpa o nome E depois ele negocia as dívidas e tudo mais O segundo benefício é também o aumento do score Porque hoje não basta só ter o nome limpo Mas tem também ter um score bom Então a gente consegue também ajudar o cliente Aumentar as chances dele ter um score legal Para que ele tenha crédito na praça Dormir tranquilo, dormir em paz Isso não tem preço E a SoulCred Limpa Nome proporciona isso para as pessoas E tem uma pergunta muito parecida Com isso que você acabou de falar Agora para a gente ampliar um pouco mais disso Que um desses artistas maravilhosos Que nós tivemos lá na Estância Caipira gravando Fez questão também de fazer essa pergunta Para que você pudesse respondê-la Vamos olhar junto comigo ali? Tati, uma curiosidade Todo mundo, eu também quero saber Como que funciona o score? Fala para todo mundo aqui Para a gente tirar essa dúvida Primeiramente é um prazer Poder estar respondendo a pergunta Olha o nível da pessoa que fez essa pergunta Então gratidão, é isso mesmo E isso mostra que a SoulCred Limpa Nome Está em todos os lugares do Brasil Então vamos lá, respondendo a sua pergunta Primeiro que o score Ele é uma maneira em que a instituição financeira Avalia o consumidor Pode ser de ruim, médio, bom e ótimo Então na mesma liminar do Limpa Nome A gente já consegue uma restauração Uma recuperação significante no score do consumidor Para que ele já possa Para que a gente possa aumentar as chances De ele conseguir crédito Isso, exatamente Então a gente oferece o Limpa Nome Mas a gente já entrega mais do que o combinado A gente sempre entrega mais do que o combinado Então quando limpa o nome A gente já restaura o score do consumidor Sem ele precisar pagar nada mais por isso Maravilhoso E só para vocês ficarem um pouco mais atentos Vamos dar uma olhadinha no vídeo Que a SoulCred preparou para a gente Resumindo um pouco do que é realmente essa empresa Roda, roda, roda Então cara, queria agradecer a você aí Pelo seu excelente trabalho Você e sua equipe Tá bom? Rapaz, eu não sabia o que fazer mais Com o meu nome sujo, cara Verdade mesmo, cara Até caí num golpe uns tempos atrás aí Entendeu? E não sabia o que fazer mais, cara Porque o meu nome não tinha condições mais Entendeu? E aí o meu irmão indicou você aí Cara Estou super feliz, entendeu? Obrigado mesmo, tá? E se eu souber de alguém aqui Vou indicar para você, tá bom? E aí E aí E aí